Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você deixar o like neste vídeo e não se esqueça daquela visitinha à nossa loja virtual, alojasombrada.com.br. Combinado? Então, beleza, bora pro relato de hoje, que é este daqui, é um relato longo. Vamos lá! Ah, eu dei um título a esse relato porque... porque... não tem título, tá? Então, eu peguei um trecho do que ela me disse aqui e coloquei de título. Olá, Ana e assombrados! Vou deixar um relato aqui de uma vivência muito estranha na época que eu cursava faculdade em 2017. E umas coisinhas a mais aí da minha antiga casa. Eu vou ter que trazer a Rolissa pra cá que ela não vai parar de latir. Só um minuto. Pronto, voltando. Bom, então, resumo aqui do que vai acontecer. Resumo. Naquele dia, cheguei... é pra contar? É pra ler isso aqui, ó? Resumo. Naquele dia, cheguei como sempre, mas desci duas escadarias pra guiar um rapaz a um local que tirava xerox. E quando subi de volta, as coisas apareceram do nada e... tá, acho que aqui realmente é só... Tá. Quando subi de volta, as coisas apareceram do nada e quase perdi um amigo tentando justificar que eu não estava nada atrasada. E sim, ele que não estava lá quando cheguei. Quando subi as escadarias voltando, encontrei esse amigo de sala que me disse ter sumido. Não ter chegado no ônibus que deveria ter chegado e estar mantendo ele... estar matando ele de preocupação. Bom, eu vou contar, mas não escrevo tão bem, tá? Eu sou autista e tenho dificuldade de me expressar mesmo na escrita. Mas espero que consiga entender. Eu gosto dos seus vídeos. Um abraço. Muito obrigada. Um beijo pra você. É uma moça, né? Que nos conta. Na antiga casa. Já aconteceu outras coisas estranhas comigo. Como ouvir claramente alguém chamando meu nome. Sair pela casa perguntando quem me chamou e ouvir todo mundo dizer eu não te chamei. Até os meus objetos em casa sumirem e aparecerem dias depois em locais inexplicáveis. Pois ninguém havia pego os objetos ou movido eles de lugar. Geralmente eram os meus livros, meus cordões, meus sapatos. Assim como desapareciam, às vezes apareciam objetos também. E até dava briga porque ninguém sabia de quem era. Uma vez apareceu uma toalha de banho que a minha mãe lavou, estendeu e sumiu. Ela disse que o dono podia ter visto e... Não, peraí. Uma vez apareceu uma toalha de banho. Apareceu. Não era de ninguém. Apareceu na casa uma toalha de banho. Aí minha mãe lavou, estendeu essa toalha e ela sumiu. Minha mãe disse que o dono podia ter vindo pegar. Algo assim. Mas ela ficou muito intrigada porque desapareceu. Apareciam copos e depósitos. Apareciam copos e não sei o que na cozinha. Que minha mãe acusava meu pai de trazer da casa dos irmãos e não devolver. Ah, potes talvez. Apareciam copos e potes na cozinha. E o meu pai jurava que não era de lá da casa dos irmãos dele. Enfim, nossa casa costumava ser bem movimentada desse tipo de evento. Na própria mesa de café, certa vez, um desses copos, que não eram nossos, ficou se movendo sozinho, como se quisesse se soltar da mesa. Minha mãe se assustou e disse que ia jogar tudo fora, não importava de quem fosse. Ela deixou em um cantinho, fora da casa, não jogou no lixo. Só disse que sabia que tinha dono. Moramos em um sítio, com muro alto, fechado e com cerca elétrica. E os objetos foram pegos mesmo assim. Mesmo do lado de dentro do sítio, sem ninguém de fora ter acesso. Foram pegos? Como assim? Sumiu? Os copos, essas coisas? Esse negócio que ela falou da toalha desaparecer e tal. Acho que a Marie tá deitando aqui, tô escutando. Ela deve estar em algum nicho aí que eu não vi. Minha mãe conta que uma vez, tava pegando as roupas que ela colocou pra lavar, na máquina de lavar, e ela pegou um short lá, que não é do meu pai. Era um short muito grande pra ser do meu pai, e ela achou que fosse do Matheus. Mas aí, quando ela me explicou como era esse short, não era do Matheus também. Só que aí ela pegou da máquina de lavar, não sei se ela colocou pra lavar, e aí quando foi tirar da máquina, não tava lá. Ou quando ela foi, ela estendeu ele pra secar, acho que foi isso. Ela pegou da máquina, viu esse short, aí acho que ela estendeu, e quando foi pra recolher a roupa, esse short não tava mais lá. Sumiu também. Tipo esse negócio da toalha aí. Bom, continuando aqui. O relato agora mesmo. Eu moro em uma cidade que hoje é bem estruturada, mas anterior a isso tinha bastante sítios e muitas árvores. Eu não vou dizer o local, porque o meu relato tem a ver com a faculdade em que eu estudei. Ótimo, ok. Era manhã, em 2017, e como sempre, acordei às 5 horas pra tomar banho. Tomar café e ir pegar o ônibus que passava às 6h15 da manhã. Eu costumava pegar ônibus com mais duas colegas, que vou chamar aqui de Regina e Maria, que me ajudavam a saber se era o ônibus certo, já que o nosso sempre alterava. Nesse dia em questão, nenhuma delas foi à faculdade, e eu achei bem estranho, pois sempre íamos juntas, e elas costumavam me avisar com antecedência se não pudessem ir às aulas. Porque assim eu poderia chamar a minha mãe pra ir comigo pra dar uma mãozinha, né? E chamar o ônibus. Pra dar com a mão, assim, e chamar o ônibus. Acho que é isso. Já que eu não gostava de atravessar a avenida sozinha. Às vezes mudavam só os ônibus. O motorista sempre era o mesmo. Nesse dia, peguei o ônibus que parou na frente da nossa parada. Me despedi da minha mãe, que por sorte tinha ido comigo, e subi. Eu tenho muito medo de locais fechados. Eu sou sensível também na audição, com ruídos e tal. E isso me fazia ir na parte da frente do ônibus, e sentar na escada ao lado do motorista, que nunca havia demonstrado chateação com isso. O problema é que naquele dia não era o mesmo motorista de sempre. Mas acabei decidida a ficar na escada mesmo. Porque seria mais confortável pra mim. Apesar de ficar com receio de que o motorista iria brigar. Bom, o ônibus seguiu o caminho, mas não parou em nenhuma parada de costume. Ao passar por campos diferentes, muitos alunos desciam. Havia a parada dos estudantes dos cursos de saúde, como medicina, enfermagem, farmácia. Tinha a parada dos estudantes de exatas, dos estudantes de agrárias. E por fim, também tinha paradas para os estudantes de cursos artísticos. A parada do meu curso era a principal, uma das últimas. E geralmente, grande parte dos estudantes que permaneciam no ônibus, desciam ali mesmo. Como eu disse, não teve paradas anteriores à minha. E isso nunca ocorreu. Eu até quis tentar olhar e saber se tinha outro ônibus atrás do que eu estava, que pudesse estar trazendo os outros alunos desses cursos ao longo do caminho. Mas eu não vi nenhum. O ônibus parou na minha parada e, como estava sentada nas escadas do ônibus, fui a primeira a descer. Assim que eu saí, eu olhei para o chão e vi que os meus cadarços estavam desamarrados. E, como eu sou bem desajeitada, me abaixei para amarrá-los antes de tropeçar. Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui, gente. Beleza, vamos continuar. Quando me levantei, quando levantei o meu rosto, percebi que ninguém havia descido do ônibus. Nem mesmo uma única pessoa além de mim. Fiquei olhando o ônibus seguir viagem para ver se eu avistava a minha amiga pela janela, mas eu não a vi. E nem consegui enxergar nenhuma silhueta, porque as janelas eram totalmente escuras. Quando o ônibus seguiu viagem e deixei de olhar para ele, passei à vista pelo campus e não tinha ninguém além de mim. Nem os cachorros que costumavam ficar perto da parada para latir com os estudantes estavam por ali. Eu estava sozinha. Tipo Vanilla Sky, será que deu uma falha na Matrix? Bom, para dar uma noção, de onde eu estava, dava para ver a biblioteca, que estava fechada e era de frente para a parada. Duas ruas principais do campus e muitas árvores, dava para ver isso, além dos blocos onde eu costumava ter aula. Eu não sei detalhar, me desculpe, mas a vista era ampla. Olhei bem ao redor e não vi uma pessoa sequer. Então segui para um bloco por trás da parada, já que poderia estar aberto. E eu até conseguiria ficar lá dentro do bloco e esperar mais sossegada, porque eu não gostei da ideia de estar sozinha. Quando testei o trinco da porta, estava trancada. Tentei pegar o wi-fi do bloco para conectar e perguntar para minha amiga onde ela estava e se era algum tipo de feriado que eu não sabia, porque o campus estava aparentemente vazio. Mas não detectou nenhuma rede. Fiquei muito chateada e ainda levei uma topada, mas dei meia volta e segui novamente para a frente desse bloco que dava para a parada de ônibus, para o ponto de ônibus. E era onde ficavam montadas máquinas de xerox. Mas os trabalhadores com as impressoras e os equipamentos da loja não estavam lá. Parece a música do Raul, né? O dia que a terra parou, que o fulano não saiu para trabalhar, porque sabia que isso aqui lá também não estava lá. Bom, segui para uma mesa. Puxei a cadeira e sentei. Esperei um pouco, querendo encontrar algum amigo meu. Estava tirando meus cadernos para começar a estudar um pouco, quando ouviu uma voz masculina dizer Sabe onde posso encontrar uma impressora? Eu tomei um baita susto. A voz havia vindo do meu lado esquerdo. Era um rapaz de blusa vermelha, mochila preta e calça escura. Ele ficou olhando o relógio e só percebi que ele estava falando comigo porque olhei ao redor e não tinha mais ninguém. Respondi que eu sabia que ali mesmo onde eu estava era montado um stand de xerox, de impressões e encadernamentos. Nossa, quanto fazer isso na faculdade, hein? Vixe, bati a ponto lá no xerox, encadernar, passar espiral, sei o que lá, vá 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 vá, direto. Continuando. E aí eu escuto o gato da minha família... Peraí, como assim? Respondi que era ali mesmo e tal. Eu escuto o gato da minha família passar por trás de mim quando estou concentrada, estudando. Eu escuto ruídos... Ah, ela está explicando que ela consegue escutar, por exemplo, o gato da família passar atrás dela quando ela está concentrada, estudando. Eu escuto ruídos bem baixinhos. Eu escuto insetos andando sobre folhas próximas a mim, no chão. Eu não sei bem, mas eu acho que o meu susto maior foi por não ter escutado os passos desse rapaz se aproximando, antes dele já estar tão perto. Ele continuou falando. Sabe onde eu posso tirar xerox? Aqui perto? Eu disse que tinha outros locais. Apontei para trás e disse que naquela direção teria duas lojas. Lembrei de uma outra mais distante, na mesma direção, que era a da matemática. Mas ele pareceu não entender. E aí ele continuou. Sabe onde eu posso encontrar uma com valores baratos? Aí eu lembrei na hora de uma que ficava na direção oposta. Nem lembrava dela há semanas. E que realmente era num preço bom. Era um preço bem em conta. Eu disse a ele que tinha uma sim. E que era mais barato até... E era até mais próximo ali. Apontei para a direção e disse que era só ele seguir reto, descer algumas escadas, que na rua bem abaixo tinha uma outra loja. E ainda lembrei de dizer que era a que abria mais cedo. Ele ficou olhando o relógio, ainda parado, e pensei que talvez ele pudesse pensar que eu estivesse mentindo. Já que os veteranos costumam enganar os calouros e mandá-los para locais errados. Júlia, gente? E aí eu disse, quer que eu te leve lá? E ele disse sim. Então seguimos andando, passando por outros blocos e sem conversar por um tempo. Enquanto andávamos, parei bem rápido e estiquei o braço para ele parar também. Parei bem rápido e estiquei o braço para ele parar também. Entre aquelas encruzilhadas de ruas, geralmente passavam muitos carros. E às vezes até tratores do curso de agronomia. Quando olhei para os lados, eu vi que não tinha nada. Na verdade, não havia nem carros estacionados. E ali próximo costumava ficar com tantos carros que os alunos tinham que deixar os seus carros embaixo das árvores um pouco mais distante do estacionamento. Eu costumo andar de cabeça baixa, olhando o chão e sem falar nada. Então ainda não tinha visto o estacionamento. Eu consigo sobreviver porque eu escuto muito bem. Eu escuto as... Porque eu olho para o chão. Eu escuto as bicicletas, os pneus dos carros, os motores das motos. Enfim, andar assim é o meu jeito mesmo. Andar olhando para baixo. Sem olhar muito o que tem em volta. Mas como ela escuta bem, então... Eu havia escutado um carro. Mas fiquei assustada ao perceber que não havia nada. Fiquei até sem graça. Por isso que ela parou, porque ela escutou o carro. Mas quando olhou, não tinha carro nenhum. Fiquei até sem graça. Não fiz perguntas porque eu não gosto de conversar. Muito menos com estranhos. Mas o rapaz falou de si. O nome, falou do curso que fazia numa faculdade que nunca tinha ouvido falar. Falou a idade dele, a cidade em que morava que eu também não conhecia. Mas parece que toda a informação que ele repassou foi limpada da minha mente. Porque eu não consegui mais lembrar de nada. Minutos depois. Inclusive eu tive que chamá-lo de moço. porque eu estava com vergonha de perguntar o nome dele novamente. Eu não conseguia lembrar de jeito nenhum. Algo que notei quando parei para pensar, mas que na hora não me pareceu estranho, é que estava muito diferente a coloração do dia. A cor daquele dia era amarelada, quase uma cor de câmera retrô. Não ventava e as plantas pareciam mais estáticas e com as folhas secas. Quando vi as ruas sem carros e olhei a lanchonete fechada e empoeirada sem ser varrida ou limpa, tive quase certeza de que era feriado. Algum feriado importante que nem mesmo os professores estavam por ali e que o meu amigo e a minha amiga tinham me enganado e me feito ir à toa. Mas eu lembrei que se fosse isso, o ônibus não rodaria para a faculdade. Aí o rapaz começou a rir. Eu estava pensando nessas coisas quando ele ficou rindo muito. Parecia que ele tinha lido a minha mente e visto os meus pensamentos de preocupação e chateação. Mas percebi também que eu estava saindo sem avisar a ninguém. Que o campus estava muito vazio. Que não tinha pássaros cantando. Me incomoda quando há muitas espécies diferentes no mesmo local cantando ao mesmo tempo. E percebi assustada que eu não ouvia nada de canto. Percebi que não havia borboletas. E eu costumo perceber mudanças pequenas. Mas uma grande foi clara para mim. O pátio de um bloco havia mudado de lugar. E quando estávamos descendo a primeira escadaria, notei que o número e nome do bloco na direita estavam apagados e que ele parecia bem velho. Tive uma espécie de choque de realidade. Percebi que estava em um local estranho. E que demorei muito para notar. O rapaz parou de rir do nada. Quando chegamos no fim da segunda escadaria, eu vi a loja. Apontei com o dedo e parei. Eu não consegui descer o último degrau. O rapaz parou e perguntou onde era. Que não estava vendo a loja. Quando um gato gordo e cinzento pulou entre mim e ele. Entre nós ali. E seguiu para a loja. Eu tenho medo de gatos. Quando o gato pulou, eu subi uns quatro degraus. Eu não quis descer de jeito nenhum. O rapaz respirou fundo. Não sei se percebeu. Ah, eu não sei perceber expressão facial assim também. Sabe? Tão bem. Mas eu sei que ele estava com raiva. E era raiva do gato. Aquela altura, eu só queria voltar. Eu disse que era só ele seguir o gato. E seguir voltando. Eu queria voltar bem rápido, quase correndo. Mas eu não consegui. Eu sentia uma pressão no corpo que me deixava lenta ao tentar subir as escadas. Quando cheguei ao fim da segunda escadaria, olhei novamente para o pátio do bloco e estava no mesmo lugar. No lugar errado. Né? Esse pátio. Me perguntei se eu havia imaginado coisas. Se ele sempre foi ali. E eu percebi que eu estava fazendo isso o tempo todo. Me contrariando. Dizendo que era coisa da minha mente. Mas eu estava ali. Naquele instante em que pensava isso. Perguntei para mim mesma se eu estava passando por uma crise de medo ou algo do tipo. Entretanto, não explicava a cor do dia. E enquanto pensava isso, eu ouvi o riso daquele rapaz. De novo, ele estava rindo de mim. Acelerei o passo. E quando cheguei na esquina do prédio de onde havia saído. Assim que virei. Raios de sol vieram em meus olhos. Entre as folhas das árvores que balançavam. Foi como se os meus ouvidos tivessem sido destampados. Havia tantos barulhos. Buzinas. Risos. Carros. Alunos conversando. Pássaros cantando. O sol estava erguido acima das árvores onde acabava de chegar. Mas segundos atrás estava acima de outras árvores. Como ele ficava. Nos horários de quatro da tarde em diante. Quando consegui enxergar além dos raios de sol. O dia estava claríssimo. O céu azul. A cor amarelada de câmera retrô havia desaparecido. E as árvores balançavam. Soltando folhas com o vento. Caminhei. E ao olhar para trás. O local por onde havia acabado de passar. Estava cheio de carros que apareceram do nada. As pessoas caminhavam. Eu não havia passado por nenhuma delas. Enquanto eu ficava olhando para os lados. O meu amigo que vou chamar aqui de Miguel. Apareceu e segurou nos meus ombros. Com uma cara bem assustada. Dizendo. Meu Deus. Eu vou me chamar aqui de Catarina. Para não dizer o meu nome. Meu Deus Catarina. Onde você estava? Por que está voltando dos lados dos blocos da biologia? Eu falei a ele que eu tinha ido levar um rapaz para a loja de xerox e impressão. Então ele falou. Há quanto tempo? Deveria ter levado na que sempre vamos. Ela está aberta. Não tem quase ninguém lá. Eu nem acreditei. Quando eu olhei. Estava tudo montado. O estande de xerox. De impressões e encadernação. Estava montado ali. A mil por hora. Cheio de pilhas. De folhas e livros. As máquinas todas ligadas. Uma fila de pessoas. Eu falei que não tinha ninguém lá. E que por isso havíamos ido na outra. Mas ele me olhou com as sobrancelhas franzidas. E disse que estava ali há quase 40 minutos me esperando. E que já estava funcionando muito antes disso. Eu fiquei desacreditada. Ele ouviu o que eu tinha passado. E acrescentou que quando chegou. Ele ficou muito. Quando ele chegou. Ficou me esperando. Viu o meu ônibus chegar. E a minha amiga descer. Mas não me viu. E se assustou. Porque antes de sair de casa. Eu havia combinado de encontrá-lo. Para nossa aula em dupla. No laboratório. A minha amiga Ana. Disse que não me viu. Na parada de ônibus. Que o ônibus passou no horário de sempre. E que ele. E falou para que ele arrumasse outra dupla. Não conseguimos entender como os dois ônibus podem ter chegado no mesmo horário. Na primeira parada. Na parada em que eu subi. Eu fiquei tão ansiosa. Porque eu queria que ele acreditasse em mim. E detalhei o rapaz que eu vi. Que por mais absurdo que fosse. Porque eu o havia deixado na loja lá embaixo. Ele passou segundos depois da nossa conversa. Na rua principal. E eu apontei e disse. É ele. É esse moço. Meu amigo falou. Ah então ele não conseguiu tirar o xerox. Nem imprimi nada. Porque ele não tem nada na mão. E voltou rápido demais. Eu fiquei olhando para aquele rapaz. Só que ele parecia muito diferente. Ele estava de cabeça baixa. Parecia perdido e cansado. Quando na verdade. Pouco tempo atrás. Ele era alegre. E falava muito alto. Apesar de também parecer estranho. Eu disse que era aquele rapaz mesmo. Mas que ele estava diferente. Aí o Miguel foi logo perguntando. Qual o nome dele? Que curso ele faz? Nossa. Que snob. Nem para para. Nem para. Nem para parar e te agradecer. Que você levou ele lá. E aí eu fui pensar no nome. E eu não lembrava. Eu não lembrei do nome. Eu não lembrei do curso. Nem da cidade. O Miguel ficou furioso. Disse que eu fui muito descuidada. Que aquele rapaz podia ter me feito mal. E que eu nem sequer ia saber dar uma informação para a polícia. Que não estava entendendo mais nada. Como podia eu decorar tabelas e tabelas de valores. E nem lembrar de um nome. Quando ele disse isso. Eu me assustei. Eu estava aos poucos. Me esquecendo do que tinha acabado de vivenciar. Até do pátio. Do bloco. Que havia mudado de lugar. Eu contei tudo ao Miguel. A cor do dia. O ônibus. Tudo o que eu percebi. Ele riu muito. E perguntou se eu tinha usado alguma droga. Brincando comigo. E eu quis chorar de raiva. Por fim. Ele respirou fundo. E disse que se o que eu falava fosse verdade. E ele... É... Espera aí. Por fim. Ele respirou fundo. E disse que se o que eu falava fosse verdade. E ele acreditava em mim. Explicaria por que estava atrasada. E por que os ônibus não chegaram na mesma parada. Ele disse que era provável que eu tivesse ido para outra dimensão. Ou algo parecido. Ficou até rindo. Falando que queria ir atrás daquele rapaz agora. Para saber se era o mesmo da outra dimensão. Mas ele não foi atrás. Ele falou que como eu gostava de meditação. De chakras. Yoga. Talvez alguma conexão tivesse sido feita. Algo como uma sensibilidade. Eu falei que não foi algo mental. Porque ele me viu voltando no físico. E eu também verifiquei o meu pé. Que estava doendo. De uma topada que eu havia levado. Enquanto voltava do bloco para a parada. Antes de ver aquele rapaz. O Miguel foi bem compreensivo. Apesar de não entender se ele estava realmente me ajudando. Ou apenas se divertindo. Fingindo que acreditava. Eu mostrei a mensagem que havia enviado. A Ana é amiga dela. Achei que ela estava falando comigo. Eu mostrei a mensagem que havia enviado a Ana. Que ainda não estava entregue. Meu celular ainda não encontrava rede. Ele viu o horário e disse que naquele horário. Ele já estava ali sentado na mesa. E eu bati o pé e disse que não. Que eu era. Que eu que estava ali sozinha. Sentada naquela cadeira. Nesse dia a gente até brigou. Digamos assim. Bastante. Para saber quem realmente estava ali naquele horário. Nossos outros amigos ficaram sem entender nada. Mas no fim fingimos esquecer o assunto. Já bastava um só achando que eu estava louca. Ou tinha usado drogas. Eu não comentei desse acontecido com mais ninguém. E o Miguel não falou aos outros amigos. A não ser para a Ana. Que ficou perplexa. Depois ela ficou procurando saber. Se veio outro ônibus. Se houve uma outra rota. Que horas eu saí e cheguei. Mas no fim descobrimos que o ônibus que a Ana pegou. Era o ônibus certo. O meu ônibus de sempre. Eu não faço ideia de que outro ônibus. Foi aquele que eu peguei. Mas ele fez o mesmo trajeto. E parou na mesma parada. Apesar de não ter parado nas paradas anteriores. Eu fiquei com muito medo. Eu não queria escrever tanto, Ana. Mas eu queria detalhar o que consigo lembrar. Ana, espero que consiga entender. Não tive mais contato com pessoas estranhas. Estranhas, mas ainda vejo algumas. As vezes estão em terminais de ônibus. Parecem desorientados. Pedem informações. Mas também são muito observadores. Da última vez que tive contato com alguém que comparo aquele rapaz foi em um terminal de ônibus. Era um senhor, bem sujo. Vestido de mendigo. E eu falo vestido, pois sei que era um disfarce. Ele riu quando percebeu que eu o notei. E disse, que mocinha esperta. Você vai e vem. Você vai e vem. De outra dimensão. Eu fiquei chateada com ele chamando atenção para mim. Mas eu não entendi nada mesmo. E só fiquei atenta. E mesmo olhando para ele, logo ele se perdeu no meio das pessoas e eu não o vi mais. Ele foi atravessar a faixa de uma plataforma para outra e simplesmente sumiu antes de chegar do outro lado. Que mundo estranho. Mas eu não podia esperar nada diferente. É tanta coisa que eu desconheço. Espero de verdade que consiga entender. Fiquei com receio de escrever e escrever e no fim você não entender nada. Mas estou feliz em saber que vou enviar. Um beijo imenso. Obrigada por tudo e sucesso. Um beijo para você. Muito obrigada. Entendi sim. E achei interessante esse final aqui que você disse que consegue identificar outras pessoas como aquele rapaz. Como se eles estivessem perdidos também. Mas será que são... Então. E aí ele falou... Mocinha esperta, você vai e vem. Vai e vem. De outra dimensão. De sete além. E por que aquele rapaz ria? Mas ele... Mas ele... Era o rapaz de outra dimensão? Era o rapaz que estava ali? Ele também se perdeu junto com você naquele local? Ele foi para outra dimensão junto com você? Será? Bom, ficam as questões. Eu também fico aqui, ó. Mirabolando. Deixem os seus comentários sempre com respeito. E digam o que vocês acham. E se tem uma história parecida, manda para a gente. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. E a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.